Oi minha turma, ó, vim aqui gravar um minutinho pra vocês só, pra dizer que eu amo fazer o que eu amo, o que eu tô fazendo, gosto demais, curto de montão, espero que vocês de repente estejam curtindo, tá? É, apesar de todos os problemas que eu tenho tido em live, mas eu continuo na batalha, né? Continua aí, tenho vários amigos maravilhosos que estão me dando uma força, né? E tô confiante aí em vocês, né? Curtirem os vídeos, desculpa o sol aqui, tá sol bom, tá um sol maravilhoso, tá? Aí que tá claridade um pouquinho, curtam aí, tá? Curtam as lives, sem ofensa, tá bom? Beijo, tchau!